E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de rolê noturno, hoje é sexta-feira, e mano, o negócio é o seguinte, velho, eu tô saindo aqui agora da casa da minha mãe e do meu pai, eu tô indo encontrar com um amigo meu, porque a gente vai sair hoje, a gente vai procurar algum rolezinho pra ir, só que pra gente decidir isso, eu vou ter que fazer aquele clássico vídeo, causando na porta da balada. Mano, ainda bem que as coisas voltaram ao normal, ou pelo menos quase voltaram ao normal, depois dessa pandemia enorme que rolou, né, que teve aí nos últimos tempos, e antes, não tinha nem um lugar aberto praticamente aqui na minha cidade, e agora, mano, tá tudo aberto, tá tudo aberto, tipo assim, mesmo. E nada melhor do que a gente pegar nosso caranga novo, né, aí ó, a porxeta panameira pra fazer esse rolê noturno e decidir, né, aonde se instalar nessa noite maravilhinda. Ó, eu deixei o carro aqui carregando na tomada, né, eu já vou tirar, tem que apertar esse botãozinho, aí eu consigo tirar, eu tirei o carregador, já vamos guardar ele, fecha aqui, aí, uma acendidinha aqui, mano, olha aí como é que tá o carro, tá brilhando. Rapaziada, comparado ao que voltou da praia, mano, não tem nem o que falar, né, tipo, o carro tá brilhando mesmo. Olha isso, mano, cê é louco. Então, vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui, vamos ver quanto de bateria ele carregou nesse tempo aí. Opa, 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 hein, ó, carregou até que legal, hein, rapaziada. A câmera deu uma puxada aí, eu não entendi o porquê. Mano, aqui o carro já tá ligado, mas como é rolê noturno é sexta-feira, vamos fazer o seguinte. Aê, né, moleque? Vamos ligar ali o barulho, né? Ah, moleque doido. E o que que é isso aqui? Nível de fluido de lavagem abaixo, é mesmo? Ó. Vamos matar o motor elétrico, vamos ver se ele vai pegar e vai passar pro elétrico já. Ele não passa de uma vez por conta que o motor, a gasolina está aquecendo. Eu aprendi isso nesse carro. Aí ele acaba não desligando. Eu sei que é assim, rapaziada. Vou sair daqui, vou lá encontrar com o Cássio, ele que provavelmente vai no rolê comigo hoje. E só Deus sabe, galera, o que que a gente vai encontrar no meio do caminho. Eu vou gravando tudo aí, vocês vão acompanhando, já deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreve no meu segundo canal, que tá aqui na descrição desse vídeo, já vai lá e se inscreve. Vai sair muito vídeo por lá, já saiu dois vídeos lá, então logo vai sair outros vídeos, né? Agora que eu voltei de viagem, passou esse final de ano, a gente vai começar a movimentar muito o segundo canal, então dá uma passadinha lá e se inscreve, beleza? O negócio é o seguinte, chegou o momento, vamos que vamos, vamos encontrar o Cássio. E aí, vamos ver como é que vai ser esse rolê aí, causando na porta da balada com a Porsche Panamera. Bora lá, rapaziada. Aí, rapaziada, eu tô no caminho. Ó, ó, a energia. Ó, toca passando a milhão. E, mano, o carro consome muita energia dentro da cidade, velho. Tipo, esse híbrido, ele não rende mesmo, igual um elétrico renderia, viu? Fala que anda 55 quilômetros na eletricidade, mas não anda, mano. Com a carga cheia, tô pra falar pra vocês que anda aí uns 35, no máximo 40, no máximo. Tem que andar muito devagar e o trânsito tem que ser bem pesado. O carro começou a, tipo, ganhar velocidade, a eletricidade vai embora. Eu acho que esse é a questão aí, né? A eletricidade acho que não foi feita pra andar em alta velocidade, pelo menos nesse carro, não. Então, tipo, se é um trânsito intenso que ele vai e para, é beleza. Ó, aqui, ó, não tô acelerando e ele não tá gastando nada de energia. Mas quer ver, ó, na hora que eu acelero, ó. Pra esquerda, é quando tá gastando energia, ó. Olha lá. Ó, quando deu freio, ó, carrega, né? Então, só que andando, acelerando mesmo assim, tipo, minha reta, velho, mais gasta energia do que carrega, né? Então, o elétrico quebra um galho. Tô vindo buscar meu amigo aqui na eletricidade porque ele não vale a gasolina, isso é a verdade. Chegando, já eu volto. Ô, fala pra lá isso. Vim gastando a eletricidade porque eu acho que a gasolina você não vale, mano. Por quê? Você é muito canalha, tio. Por quê? Sei lá. Ah, para. Ih, vamos fazer um rolê noturno hoje? O cara foi pra praia e nem me chamou. Ô, louco, como que não, né? Nem me chamou. Aí, rapaziada, vocês acham que eu não chamei ele? Ah, eu acho que não, hein? É que você canta, né, mano? Aí ele falou que tinha um show na virada, né? Pois é. Preferiu o dinheiro do que os amigos. Ô, nossa. Ah, é, ó. Ah, é, ó. Não pensei, não. Pô, fiquei dois anos sem trabalhar, cara. Não, merecido, né? Merecido. Mano, será que ele vai achar uma balada fumegante pra passar no corte? Eu fiquei sabendo que tá bom hoje a Londrina aí, viu? Será? Tá. Que leve. Vamos dar uma espiada, então. Vamos. Vim aqui buscar o Cássio justamente pra isso, pra nós ir pra guerra aqui. Vamos sair daqui agora. A gente vai ver como é que tá na cidade. E aí eu começo a gravar pra vocês aí esse rovê noturno pancada. Bora lá, rapaziada. E aí, colega? Fala, bebê. Fala, hora de dar uma causada aqui na cidade, senão? Cara, será que baladinha ali tá tendo alguma coisa? Ó, vou falar pra você. Já tô apaixonado hoje. Por quê? Você dizia por quem? Por quem? Olha essa menininha de óculos aqui. Quem que é? Não sei, mas olha pra ela. Nossa, tá legal ela mesmo, hein? Vou fechar aqui, senão o vento vai... Cara, gatinha, né? Ô, manda um salve pra mim no Instas. E aí, menininha? Será que tem alguém na porta da balada, Cássio? Vamos ver, vamos ver. Vou desligar aqui até o controle de tração. Opa! Será que tem alguma coisa na porta da balada? Hoje é sexta a firata, hein, né? Rapaziada, faz tempo que manda uma causadinha na porta ali na balada, hein, velho? Tá tendo. Tendo um rolezinho ali. E agora? O que a gente faz? Chega no corte? Não tá lotação, não, né? Não tá, não. Não, né? Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Cássio, se prepara. Vai roubar a cena ali. Rapaz. Prepara, né? Prepara, prepara, hein? Passou o Léo da 17 ali tocando. Salve pro Léo da 17, é nóis. Rapaziada, eu ouvi um nosso ali atrás, hein? Você viu? Vamos voltar? Vamos, vamos dar ré. Só que parece que ela está com segurança ali. Eu vi, eu vi. O cara é grande, hein? Forte, né? Só que ele ainda é mais forte que eu, né? Com certeza não, mas não é um corte. Acho que não. Forte, forte. Que legal, hein? Não chega. Causante, causante, causante? Eu acho que, ó, o negócio é o seguinte. A gente seguir aqui num rolezinho pra porta de outro lugar, mano. Tem um lugar na beira do lago. Vamos lá passar de novo dentro e encontrar aquela morena. Vamos tentar passar e encontrar aquela morena. Vamos. Ah, ela mexeu com nós, velho. A gente não porta a balada ali, tipo... Acho que está começando, na verdade, hein? A balada ali é meio madrugadona, né? É, meu, dois nomes. Aí o rolê ali começa um pouco tarde. Jogar chiclete aqui. Parecendo aquelas vacas mastigando... Mastigando grama. Aí não, né, rapaziada? Segura, Cássio. Pai, quase soltei o celular aqui. Segura, amigo. Meu celular voa longe. Cadê elas? Cadê elas? As cartas estão lá na porta, hein? Cadê as cartinhas? Vamos filmá-las de novo. Vai sair de novo, hein, mano? Vai sair de novo. Assim não, hein? Carinha. Tem um brother ali, o Cleverson. É. Ô, Cássio, acho que o negócio é o seguinte. Fala aí. A gente na beira do lago, hein? Vamos. Na beira do lago. Vamos. Eu acho que desse jeito ainda chega rápido, né? Menos de um minuto. Cara, tem que chegar, né? O problema é só a gasolina, né? Mas qualquer coisa, se acabar a gasolina, bota no elétrico aqui. Porque agora que já está no rolê noturno... Olha ali, olha ali, olha. Oi, bebê. Oi, bebê. Ah, meu sorrisinho, hein? Rolou. Glória, compra uma panameira, rapaziada. Mano, que dreideira, velho. Vamos ver na beira do lago ali. Porque agora já está bem diferente aí do clima de final de ano, né? Que final de ano, tipo... As ruas londrinas estavam lotadas. Estava aquele bolo louco, meu irmão. Agora, tipo, está bem diferente. Eu acho que tem bastante gente viajando ainda. Então... Acaba aí que está mais tranquilo. Cara, esse estouro que dá na troca de marcha é louco demais, né? Imagina de escape, velho. Você viu o vídeo lá que eu te mostrei, né? Se deixasse direto, direto. É bonito o barulho, né, velho? Dá vontade de fazer toda hora. Cara, não está nem, acho que, 30% do barulho que esse carro dá para chegar. Tipo, eu peguei muito leve aí na questão aí do escape, sabe? Foi conservador. É. Foi para testar, né? Eu acho que o teste já está falando aí que deve ficar mais barulhento, né? Concordo. É. Meu medo é só, tipo, ficar muito barulhento. Parece quebrou muito. Olha, chegou na outra, hein? Agora é a hora? Agora é a hora, hein? Mas será que tem movimento ali? Vamos dar uma olhada, eu estou ouvindo o som. Cara, acho que a galera está na praia ainda. Estou ouvindo o som. Vamos voltar para a praia. Está tocando a dança da mãozinha. Está tocando a dança da mãozinha, irmão. Agora eu me preocupei. Eu acho que é o fim de rolê, hein, mano? Agora eu me preocupei. Nossa, até agora eu acho que no score aqui só teve uma mulher que mexeu com nós, mas ela estava com um cara enorme do lado. O cara dava a frente de nós. E teve a do lixo ali, né? Deu um sorrisinho, mas a outra olha com uma cara de fome. Não sei, hein? Rapaz. Olha, tatatã, tatã. Está doido aqui, então. Tuxi, tuxi. Os menininhos ali, tocando a luzinha. Dale. É, rapaziada. Acho que assim. Acho que o rolê de hoje está nesse modelo mesmo, viu? Eu acho que... Sei lá. Olha essa a virinha socada. É. Sei não, hein? Eu acho que assim. Acho que pra finalizar mesmo, a gente deve encerrar esse vídeo. E aí, eu dar outra volta e, de repente, tentar gravar algo em específico. Porque só a causadinha ali na balada, eu acho que já viveu aí o rolê, né? E vamos ver o que mais que a gente encontra. Vou fazer o seguinte. Vou encerrar por aqui. Vou pedir pra vocês aí deixar o like nesse vídeo. Vai lá no meu canal secundário, no meu novo canal que está na descrição desse vídeo aqui. Tem um vídeo lá, onde esse Zé, o Elas, seu Zé, você veio com trollagem, cara, com a Bruna pro meu lado. Olha que abaladinha. Olha que abalada aqui. Está estralante, hein? Olha lá, galera. Vamos entrar, vamos entrar. Já vamos entrar. Gostei, hein? Tanch, 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 tanch. Vamos entrar, vamos entrando, vamos entrando. Então, passa lá no segundo canal. Tem vídeo lá. Vou postar mais vídeos por lá. A passadinha no canal do Castro também, que está aí na descrição. Se inscreve lá também. E, bom, rapaziada, vamos encerrando por aqui. Então, muito obrigado a todo mundo e até a próxima vez. Nós valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho